Aquele golpista que nós mostramos na semana passada, que de repente chegou em um bar famoso aqui da capital, consumiu nada mais, nada menos que mais de 6 mil reais, teve camarão, teve uísque, à vontade. Aí ele simulou que estava passando mal, acabou preso, porque tudo que ele queria era não pagar a conta. Mas aí a justiça liberou esse suspeito. O que ele fez? Foi lá para o Tocantins aplicar o mesmo golpe. Talvez, inspirada nessa situação, uma mulher agora é conhecida como o terror das padarias por fazer o mesmo? Come e não paga? É isso mesmo, Mariana? Bom dia, boa tarde para você. Bom dia, Luciano. Excelente dia para você e para todos. Está cada vez mais fácil a gente encontrar esse pessoal cara de pau mesmo, que está querendo comer, beber, simplesmente entrar no estabelecimento e não pagar a conta. Essa aconteceu lá em Valparaíso de Goiás. A mulher simplesmente entrou numa panificadora como essa aqui e pediu tudo que ela queria. Salgados, está vendo? Esse aqui, por exemplo, R$ 7,50 a unidade, esse outro aqui enroladinho R$ 7,00 e foi juntando, foi juntando em uma comanda. Tomou suco também, foi pedindo bastante coisa. E aí o que aconteceu? Pegou tudo isso que ela queria comer, estava com fome, veio aqui para a área da lanchonete, tem imagens inclusive dela sentadinha nessa lanchonete, em uma mesa parecida com essa aqui, se sentou e comeu tudo que ela quis, tudo que teve direito. Só que aí o que acontece? Ao lado ela tem uma bolsa. Veja aí nessa imagem que ela tem praticamente um carrinho de feira ao lado dela. Ela pega tudo que ela pediu em separado, coloca numa sacolinha e enfia tudo dentro dessa bolsa. E aí ela foi embora. Pagou apenas um biscoito que ela estava na mão. Agora como que ela conseguiu isso? É que na hora de entrar na padaria tem uma cancela. E aí você aperta o botão para conseguir então entrar e ali sai aquele cartãozinho. Só que o que aconteceu? Ela passa, nesse vídeo que você vai ver agora, na hora que ela vai entrar nessa padaria, ela aperta o botão, sai um cartão. E aí ela passa novamente a catraca e tira outro cartão. A gente sabe que esse cartãozinho aí é aquela comanda onde você registra tudo que você pediu. E aí o que aconteceu foi isso. Ela entrou, foi pegando tudo que ela queria, comeu tudo que queria, enfiou tudo dentro da sacola e simplesmente foi embora sem pagar a conta. Aqui no caixa, quando ela vem para poder pagar, o que acontece? Aquela comandinha que ela não colocou nada, fica no bolso. A outra que ela colocou apenas produtos mais baratos, ela entrega para o caixa. Paga pouquíssimo, mas ela deu um prejuízo em uma vez, uma dessas vezes, de quase 50 reais na padaria. E não foi a primeira vez. A dona do estabelecimento disse que por lá ela já passou pelo menos 10 vezes agindo da mesma forma. Ou seja, já deve ter dado um prejuízo muito maior para essa, somente nessa padaria lá em Valparaíso. E aí está todo mundo à procura dessa mulher, querendo saber quem é essa mulher. A polícia ainda não conseguiu identificá-la, ainda estão no encalço dela para saber o porquê que ela estaria fazendo isso. Também, claro, ela vai responder por esse crime. E aí você havia falado sobre essa questão do homem que veio aqui em Goiás, aplicou um golpe, né, aqui no estabelecimento, num bar de quase mais de 6 mil reais. Mas ele foi para o Tocantins, fez a mesma coisa, lá foi preso novamente, só que dessa vez ele vai ficar na cadeia. Passou por audiência de custódia, por lá não teve moleza e ele vai continuar preso. Volto com vocês. É o que a gente espera, né, porque até quando dura a certeza da impunidade? Quando nós colocamos no ar essa história do golpista, Mariana, nós inclusive comentamos, no momento em que ele foi liberado, porque ele não teve que pagar fiança, não teve que pagar o prejuízo de mais de 6 mil ao dono do estabelecimento, a única punição foi ele não sair à noite. Aqui em Goiânia, ele foi direto para o Tocantins, que aí continuou cometendo o mesmo crime já aplicado em outros lugares aí do país. Agora, como você disse, é confiar na justiça para que realmente ele fica detido, porque até quando esses comerciantes terão todo esse prejuízo sem ressarcimento? Daqui a pouquinho você volta, então, Mariana. Obrigada pela sua participação. Logo mais outras informações. Olha, esses casos, né, são um tapa na cara, né, das autoridades. A gente pergunta, não vai mudar a lei? Porque esse homem que você citou, Luciana, esse aí é o caso da mulher, né, que deu cano lá. Esse homem aí, ele teria chamado, o SAMU, quer dizer, você envolve forças aí de saúde, forças de segurança, polícia militar, vai para a delegacia, polícia civil. Depois ele sai, não acontece nada com ele. A gente pergunta, o prejuízo que ele deu não só no boteco, ele dá um prejuízo em toda a sociedade, é um tapa na nossa cara e ele continua aí mostrando língua em outros estados, consumindo de maneira irresponsável porque ele não paga o que ele consome de acordo com os comerciantes.